As tensões entre os países parecem não ter fim, chegando até em territórios pouco conhecidos como o Alasca. Uma decisão recente do presidente russo Vladimir Putin parece reviver uma rixa histórica entre superpotências. Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, iremos te levar para a paisagem Gélidas, onde em meio a glaciares e tundras escondem-se riquezas naturais inestimáveis. O Alasca, um território extenso e valioso pertencente aos Estados Unidos, parece estar na mira da Rússia. O Alasca é nosso. Isso é o que Putin aparenta querer dizer ao assinar um decreto que classifica territórios como esse, que antigamente eram parte da União Soviética, como ocupados por forças estrangeiras. Ele também vê como ilegais todas as vendas patrimoniais e territoriais realizadas para estrangeiros pela Rússia no seu período imperial. Para entender melhor a relevância desse acontecimento, precisamos voltar um pouco no tempo. A história do Alasca é fascinante e cheia de reviravoltas geopolíticas. Esse território isolado no extremo noroeste dos Estados Unidos é conhecido por suas paisagens geladas e vida selvagem exótica. Trata-se do maior estado norte-americano, cobrindo uma área de mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Mas ele nem sempre fez parte dos Estados Unidos. Os primeiros habitantes foram povos indígenas que cruzaram a ponte terrestre de Bering há milhares de anos. Mais tarde, exploradores russos chegaram à região em busca de peles valiosas. A Rússia então colonizou o Alasca no século XVIII, estabelecendo assentamentos e caçando animais marinhos valiosos, como as lontras marinhas. Mas, devido à região ficar longe demais da Rússia, ela era difícil de defender e administrar. Em 1867, com receio de que o Reino Unido tivesse ambições de tomar o Alasca, os russos decidiram vendê-lo. O Czar Alexandre II fez uma oferta aos Estados Unidos, que foi prontamente aceita. O acordo foi negociado pelo então secretário de Estado americano, William Seward, que conseguiu comprar o território por apenas 7,2 milhões de dólares, um valor muito baixo até mesmo para aquela época. A imprensa americana criticou duramente a compra, considerando um desperdício de dinheiro público. Na época, inclusive, chamaram essa aquisição de a loucura de Seward, mas Seward via valor estratégico no Alasca. O tempo mostrou que Seward estava certo. Isso porque o Alasca revelou-se incrivelmente rico em recursos naturais, como ouro e petróleo, provando que os norte-americanos haviam feito um excelente negócio. Hoje, o Alasca é um estado rico em recursos naturais, que produz petróleo, gás, ouro, diamantes, zinco e chumbo. Sua população é de cerca de 730 mil habitantes e seu PIB anual chega a 50 bilhões de dólares. Como você pode ver, os Estados Unidos pagaram uma pechincha por esse território. Sua localização estratégica perto da Rússia também se provou inestimável durante a Guerra Fria. Agora, mais de 150 anos depois da venda, autoridades do Kremlin vêm insinuando que a Rússia deveria reivindicar o Alasca de volta. Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin deu sinais de que pode contestar a venda do território realizada em 1867. Isso porque, em janeiro de 2024, o presidente russo assinou um decreto alocando fundos para pesquisar, registrar e proteger juridicamente propriedades russas no exterior, incluindo os territórios do antigo Império Russo e da União Soviética. Isso abriria caminho para contestar a venda do Alasca, que Putin já chamou de barata no passado. Seus aliados mais radicais chegaram a sugerir reabrir a questão como uma disputa territorial. A ambiguidade do decreto gerou especulações. Blogueiros pró-guerra na Rússia aproveitaram para pedir conflitos territoriais contra vizinhos, russos, incluindo os Estados Unidos. Um deles, inclusive, escreveu, sugerimos começar pelo Alasca. Analistas apontam que seria altamente improvável que a Rússia tentasse tomar o Alasca pela força. Mas as insinuações de Putin são vistas como táticas de pressão política e propaganda, explorando o sentimento revanchista dentro da Rússia. De qualquer forma, os Estados Unidos descartaram as pretensões russas. Questionado sobre o decreto de Putin, o Departamento de Estado americano afirmou em tom de deboche. Posso dizer com certeza que ele não vai conseguir o Alasca de volta. Mas por que o Alasca é tão importante e cobiçado? Em primeiro lugar, ele tem uma localização estratégica privilegiada. O Alasca faz fronteira com o Canadá e fica muito próximo da Rússia. Durante a Guerra Fria, isso permitiu que os Estados Unidos instalassem bases militares e radares em solo alasquiano para monitorar os soviéticos. Além disso, à medida que o Ártico derrete com o aquecimento global, novas rotas marítimas estão se abrindo no oceano. Isso aumenta o valor estratégico desse território como porta de entrada para as rotas que encurtam as distâncias entre Ásia, Europa e costa leste americana. Há grandes indícios que a Rússia tem interesse em controlar essas rotas, visto que o país vem expandindo sua presença militar no Ártico, gerando desconforto em Washington. O Alasca também detém vastos recursos naturais, que hoje são explorados comercialmente. As reservas de petróleo e gás natural no Estado são estimadas em mais de 200 bilhões de barris e 8 trilhões de metros cúbicos, respectivamente. Há também jazidas de ouro, diamante, zinco, chumbo e outros metais. Para se ter uma ideia, a pesca comercial no Alasca rende cerca de 1,5 bilhão por ano. Portanto, são muitos os interesses estratégicos e econômicos que tornam o Alasca tão valioso. E, recentemente, com a invasão da Ucrânia ordenada por Vladimir Putin, crescem os temores de que o expansionismo russo possa eventualmente mirar também o Alasca. Seja por meios militares ou diplomáticos. Autoridades do Kremlin já insinuaram que a venda do Alasca no século XIX foi ilegal e deve ser revisada. Isso levanta a remotíssima, porém assustadora, possibilidade de a Rússia reivindicar a devolução desse território 250 anos depois de tê-lo colonizado pela primeira vez. Obviamente, tal demanda não encontraria eco na comunidade internacional nem tem amparo legal. De qualquer forma, os Estados Unidos levariam qualquer reivindicação territorial muito a sério. O Alasca pode estar distante do resto do país, mas é considerado parte integral e estratégica do território americano. Como você pode ver, Seward estava certo ao vislumbrar o potencial do território há mais de um século atrás. E agora, o Alasca parece ter se tornado uma peça central no tabuleiro geopolítico da atualidade. Isso acendeu um alerta para a necessidade dos Estados Unidos reforçarem sua vigilância e presença no Ártico, numa região que está intimamente ligada à sua história e segurança. Afinal, foi pelo Alasca que os Estados Unidos se tornaram uma nação transcontinental. O Alasca permanece assim um território valioso nessa disputa de poder entre americanos e russos. Sua importância estratégica e econômica só aumenta à medida que as mudanças climáticas remodelam a geografia global. Que lições os líderes mundiais podem aprender dessa história turbulenta? O futuro dirá se russos e americanos serão capazes de superar suas desconfianças históricas e evitar novos conflitos pelo controle do Ártico. Mas uma coisa é fato. O Alasca se provou um dos melhores negócios da história para os Estados Unidos? Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Deixe suas reflexões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Até o próximo vídeo!